A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Dr. Filipe Pais, Presidente do Rotary Club de Mangualdo O Dr. Filipe Gomes, Representante da Agregação do Crédito Agrícola de Mangualdo O Dr. Fernando Espinha O Dr. Fernando Espinha O Dr. Fernando Espinha Feita esta apresentação, vou passar a palavra à nossa Presidente do Conselho Geral, a Dra. Cristina Marques O meu objetivo de estar aqui convosco é essencialmente dar as boas-vindas E dar as boas-vindas aos nossos alunos, que são eles a razão de ser do nosso agrupamento É um novo ano que se inicia, é sempre um novo ciclo e que esperamos e que desejo Que seja cheio de sucesso escolar para cada um Certamente serão para isso exemplo todos aqueles alunos que hoje aqui irão receber O seu bolsa de mérito, não é? Pelo seu desempenho no ano passado É também de salientar que não só estes alunos, mas todos, e felicito, todos aqueles que terminaram com sucesso o ano anterior Muito especialmente os do 12º ano, porque terminaram o ensino secundário E tanto mais que na maioria dos casos, nós este ano, tivemos um largo sucesso entre eles E todos eles quase conseguiram entrar e ingressar no ensino superior O que deixa-nos muito satisfeitos Mas também, não podemos esquecer também, os alunos dos cursos profissionais Que são cada vez uma grande fatia, por assim dizer, do nosso grupo escolar Eles também honraram a nossa escola Quando fizeram os seus estágios, nas várias empresas, nas instituições E demonstraram que a escola também não é só sucesso escolar Mas também sucesso escolar e educativo Para eles também merecem todo o nosso apoio E o seu exemplo também será um incentivo aos nossos alunos Como eu disse, do profissional e vocacional Todo este sucesso é devido, nós sabemos, ao empenho dos alunos Aos apoios que os pais encarregados de educação lhes dão Mas também aos nossos auxiliares de educação Que sendo cada vez menos, se desdobram para conseguirem o êxito que existe na escola E para eles também peço uma salva de palmas Muito obrigada E não podia deixar de referir, porque são uma peça muito importante Os bons profissionais que são os nossos professores Por isso, em meu nome e em nome do Conselho Geral que represento Dou uma felicitação a todos E um grande abraço de boas-vindas a este ano letivo 2014-2015 Muito obrigada Seguidamente vai usar da palavra o nosso diretor, o engenheiro Agnella Figueira Faz hoje, fez ontem, fez ontem 13 anos que passou o dia 11 de setembro de 2001 Foi um dia terrível Foi um dia terrível porque um punhado de homens Sequestrou alguns aviões E os atirou contra Alvos, alvos civis Edifícios civis Nos Estados Unidos Da América E com isso morreram Alguns milhares de pessoas O mundo nunca mais foi igual O mundo depois dessa data Nunca mais foi igual Importa atentar um pouco porque é que não foi igual O que é que aconteceu de especial E o que aconteceu foi que esse punhado de homens que se acostou dos aviões Sabia que ao cometer aquele ato Ao ir assassinar aquele conjunto de pessoas Ia também morrer E isto faz-nos naturalmente pensar Que tipo de homens eram estes? Que pessoas eram estas? Eram naturalmente pessoas desesperadas E para aquilo que nos interessa Eram pessoas Que não esperavam nada do futuro Isto é, pessoas Que estavam numa situação De que Não tem nada a perder Vale tudo Vale tudo Não tem nada a perder E não ter nada a perder É o máximo da degradação humana Quando nós não temos nada a perder Até podemos perder a própria vida Que é o bem essencial E isto de facto foi algo de terrível E de problemático E nesta altura Vocês estarão a pensar assim Porquê que este homem vem para aqui falar-nos Do 11 de setembro? E eu cito o porquê Porque na realidade Quando os homens Os homens, as mulheres dos homens Chegam a uma situação De desespero De dizerem que vale tudo Não têm nada a perder Até que podem perder a própria vida Isso é algo que é Completamente incompatível Com a escola E com aquilo que é a função da escola Porquê? Porque a função da escola Aquilo que a escola faz É olhar para o futuro É preparar para o futuro Ora, quem acha que não tem nada a perder Quem acha que vale tudo É alguém que acha Que o futuro não existe Nós, na escola Infelizmente Acontece-nos Ter alunos Que pensam Que não têm futuro Que pensam Que de facto Não têm nada a perder Que vale tudo E estes alunos São um problema para nós E são algo Que nos deve preocupar Que vos deve preocupar a todos Porque chegamos Estes alunos chegam a um ponto Em que não é possível Fazer nada com eles Porque eles próprios Não acreditam no seu futuro Não têm futuro São tal e qual Os desesperados Do 11 de setembro Ora A escola O que faz É exatamente Preparar alunos Para o contrário Preparar alunos Para um futuro E para um futuro Pleno De realizações Para uma vida Longa Feliz Bem sucedida É isso Que a escola faz É isto Que esta escola Quer fazer E tem o feito E tem o feito Se vocês repararem Ano após ano Nós temos vindo A melhorar Os nossos scores Os nossos resultados Paulatinamente Sucessivamente Sistematicamente Os nossos resultados Escolares Vêm sendo Sucessivamente melhores Este ano Particularmente Foi um ano excelente Se fosse Na viticultura Dir-se-ia Que foi um ano De boa colheita E nós Este ano De facto Temos resultados Que nos orgulham Em todos os níveis Temos um ciclo Em que temos Que melhorar Mais do que noutros Mas de uma maneira Geral Nós temos Bons resultados Ora Estes bons resultados Devem ser Um incentivo Para aquela Punhado de alunos Que nós temos Que acham Que o futuro Não existe E que devem viver Cada dia Como se fosse o último Nós não devemos Viver cada dia Como se fosse o último Nós devemos viver Cada dia Preparando O dia seguinte É assim que nós devemos viver É assim que nos devemos Nortear E é assim que esta escola O quer fazer E portanto A mensagem que vos deixo é Quando algum de vocês Sentir que algo está errado Que põe em causa A vossa A vossa representação da vida O que pretendem ser Peçam ajuda Nós temos meios Para vos ajudar Em qualquer momento Que vocês tenham alguma dificuldade Coloquem essa dificuldade Falem Há pessoas Para vos escutar Temos gabinetes Com confidencialidade Para vos receber Para vos ouvir Para vos ajudar Mas não se deixem Chegar à situação Do voltudo Do não tenho nada a perder Do desespero Isso é exatamente O contrário Daquilo que nós queremos O contrário Do que fazemos na escola Dando naturalmente Os parabéns A todos os alunos Que daqui a pouco Vamos onde achar Eles mais do que O mérito que têm De ter tido Os resultados São para nós Um exemplo E são um exemplo Que nós colocamos Aqui na montra Para os outros alunos Poderem ver Ah, aquele é um aluno Como eu É um rapaz Ou uma rapariga Como eu Tem o seu cotidiano Tem trabalho Tem prazer E tem bons resultados E são estes alunos Que nós aqui hoje Reconhecemos publicamente A quem odeio Desde já Os parabéns Termino Como comecei Com votos De bom ano Para todos nós Muito obrigado Começamos pelo segundo ciclo Alunos que alcançaram Nível 5 A todas as disciplinas Ou a todas Menos uma Do quinto ano Vou chamar A Beatriz Silva Domingos Uma salva de palmas Para ela Do sexto ano Vou chamar O Rodrigo Miguel Valério Alves Uma salva de palmas Para ele O João Rodrigo Melo Mendes Ferreira Uma salva de palmas Também A meninos de lado A Estefanova Nicolina A Bárbara Sofia Figueiredo Bárbara E por último A Filipa Alegre Duarte Passando para o sétimo ano Portanto O quadro da excelência Do terceiro ciclo A Beatriz Cruz Lopes Salva de palmas Para ela A Daniela Beatriz Cabral Cardoso E a Beatriz Albuquerque Carvalho Fonseca Uma salva Uma grande salva de palmas Para eles Para eles Para elas No nono ano Temos apenas uma Menina Novamente A Bárbara Marisa Costa Pereira A Bárbara Toda bonita Décimo primeiro ano, Ana Carolina Ferreira. Portanto, para não variar, não é? Mais uma mulher. Salva palmas. Bom ano que eu estou aqui. Décimo segundo ano. Então temos o João Pedro Rodrigues Monteiro com média 19,8. O Diogo da Cunha Cabral com 19,4 valores. Também é repetente. E o ontem também é repetente. A Ana Rita Amaral Albuquerque Costa que não falhou um ano. Não é verdade? Bem cá está todos os anos. Desde que veio para aqui, para a Éxpa. Uma grande salva de palmas. A Inês Almeida com média de 18,6. A Maria Teresa Marques com 18,2. Foi a mãe, a mãe bebada. O Daniel Filipe Silva com 18 valores. E a Daniela Filipe Ferreira também com 18 valores. Uma grande salva de palmas para estes alunos. Já acaminham todos os voos, não é? Todos eles. Todos premiados. Temos um prémio de mérito que atribuímos aos melhores alunos pelo seu desempenho académico e comportamental que tiveram ao longo do ano. É um exemplo para os colegas e para a comunidade onde estão inseridos. Irei também propor ao Conselho de Administração que no próximo ano letivo, e surgiu-me agora aqui a ideia, possamos premiar também um aluno do ensino profissional. Gostava de dar os meus parabéns, portanto, aos premiados, que é o Rodrigo Alves, a Bárbara Pereira e a Ana Vita Costa, aos seus pais encarregados de educação, à família, e desejar a todos aqueles que entram aqui pela primeira vez um sucesso escolar muito grande e que, para o ano, o nosso diretor, o Sr. Egeira Renelo, esteja mais vaidoso do que este ano pelos êxitos dos seus alunos. É bom sinal para todos nós e para a nossa comunidade. Muito obrigado e parabéns a todos. Salva de palmas para eles e elas. e pelo bom desempenho para entregar o Prémio Feliz Vida Alcântara que destina o aluno com o que teve a média mais alta no ano letivo, que é o Dr. Filipe Paes. O Rotary Club de Mangualdi, já há muitos anos que atribui este prémio, é um clube de serviço, é um clube formado por profissionais que fazem da sua atividade profissional, da sua inserção na sociedade e na comunidade, o seu trabalho diário de ajudar os outros, ajudar aqueles que mais precisam. Não podemos esquecer nunca que, para além desta ajuda aos outros, ou melhor, complementando esta ajuda aos outros, temos que reconhecer o mérito e temos que reconhecer o trabalho feito, muitas vezes como formiguinha, para que possamos chegar àquilo, aos nossos objetivos, cumprir os nossos objetivos, estabelecer metas e chegar lá. E este prémio reconhece exatamente esse mérito. A comunidade escolar cumpriu o seu papel. Neste caso, em todos estes casos que nós aqui vimos, a comunidade escolar cumpriu o seu papel. Mas, perdoem-me ir um bocadinho mais longe, não chega a ser o melhor aluno, não chega a ter 19, não chega a ter 19,8. É importante formar homens, formar mulheres. É importante que, paralelamente a esta competência, que é uma competência mais científica, consigamos também transmitir às nossas crianças, aos nossos jovens, aos nossos jovens adultos, a ideia de que neste mundo complexo, neste mundo competitivo, não vale tudo. E não valendo tudo, este é o sítio certo para se começar a criar essa raiz de respeito para o outro, de tolerância, de ajuda ao próximo e de percebermos que nós sozinhos não fazemos nada. E a prova disso mesmo é que estamos aqui todos. E só todos é que conseguimos chegar a este resultado. Portanto, eu gostava muito de agradecer outra vez a oportunidade que a escola dá para que o Rotary Club Manual mais uma vez, mais um ano, possa reconhecer esse mérito. Mas lançava este desafio a toda a comunidade escolar, aos pais também, principalmente, que não investam só na formação académica, investam na formação dos homens e das mulheres que têm em casa. Obrigado. Então, para encerrar a cerimónia, vamos, mais a hora da palavra, o Sr. Presidente da Câmara, Damaquim. O Jornal Figueiredo falou aqui num tema de preocupação na questão do 11 de setembro, naquilo que são as vidas mais difíceis das pessoas e das famílias, as tentações que os nossos jovens estão a ter noutras variantes e noutras latitudes do nosso planeta, mas eu falo-vos também numa preocupação grande do Conselho de Mangualdo. É a preocupação do despovoamento. Durante os últimos meses temos refletido muito sobre aquilo que está a acontecer aos Conselhos de Baixa Densidade Territorial. E Mangualdo é um desses conselhos. E isto é uma preocupação não só para os autarcas, para mim, para o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Mangualdo, representante da Educação, para as escolas, mas também deve ser uma preocupação para os pais e para os professores. costuma-se dizer que os autarcas são antenas territoriais do suporte social do país. Eu acho que as antenas territoriais são todas as pessoas, todos os homens e todas as mulheres deste Conselho. Eu falo por muita preocupação pelo facto de que temos uma perspectiva negativa daquilo que pode acontecer nos próximos anos em Mangualdo. O decréscimo é grande, temos menos jovens, temos menos crianças e isso vai-se refletir se não houver aqui medidas políticas de decisão objetiva para que isto possa ter ultrapassado. Na escola, com a qualidade e eficiência desta equipa diretiva, naturalmente que estão a dar um contributo. Dentro das nossas limitações municipais, nós queremos dar aqui novos íntimos estímulos para que as pessoas possam ter mais vontade de ficar em Portugal e em Mangualdo. Mas para isso é necessário que todos cumpram uma missão, a missão de ser solidários uns com os outros. Só assim é que conseguimos ultrapassar esta fase negativa. E eu repito, as pessoas devem ter esta preocupação permanente. Se não a tiveram até agora, devem pensar sobre isso, porque quando tivermos menos pessoas no Conselho, vai haver menos restaurantes abertos, menos comércio aberto, menos professores em Mangualdo, menos serviços em Mangualdo, e isso é uma responsabilidade do Estado, mas também das antenas territoriais que são os cidadãos. E eu, estando no Comitê das Regiões e no Conselho Regional como Presidente, farei tudo para que possa transmitir, como veio de comunicação, políticas de investimento, políticas de instante público e privado no nosso Conselho, na nossa região, para poder alterar aquilo que se está a passar. Por isso, minhas amigas e meus amigos mangualdenses, o meu muito obrigado pelo empenho que têm tido ao Engenharo Figueiredo e a todo o quadro escolar de Mangualdo, a todo este corredor pedagógico, o nosso muito obrigado por o trabalho que têm feito, a todos os professores e professoras, aos pais, às mães, aos avós e a todas as famílias, o meu muito obrigado e vamos trabalhar em conjunto. Eu farei a minha parte e eu sei que vocês farão a vossa. Muito obrigado. Muito obrigada então a todos pela vossa presença, um muito bom dia e damos então por encerrada esta cerimónia. Obrigada. 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 Obrigada.